Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Somos chamados à conversão. Como é possível não distinguir entre o Deus Salvador e os ídolos que levam à ruína? Os caminhos do Senhor são retos. Por eles aprendamos a andar com simplicidade e espírito decidido e generoso. Profecia de Oséias Assim fala o Senhor Deus. Volta, Israel, para o Senhor, teu Deus, porque estavas caído em teu pecado. Vós todos, encontrai palavras e voltai para o Senhor. Dizei-lhe, livra-nos de todo o mal e aceita este bem que oferecemos, o fruto de nossos lábios. A Assíria não nos salvará. Não queremos montar nossos cavalos. Não chamaremos mais deuses nossos a produtos de nossas mãos. Em ti encontrará o órfão misericórdia. Ei de curar sua perversidade e me será fácil amá-los. Deles afastou-se a minha cólera. Serei como orvalho para Israel. Ele florescerá como lírio e lançará raízes, como plantas do Líbano. Seus ramos hão de estender-se. Será seu esplendor como o da oliveira e seu perfume como o do Líbano. Voltarão a sentar-se a minha sombra e a cultivar o trigo e florescerão como a videira, cuja fama se iguala à do vinho do Líbano. E tem ainda Efraim a ver com ídolos? Sou eu que o atendo e que olho por ele. Sou como se preste sempre verde. De mim procede o teu fruto. Compreenda estas palavras o homem sábio. Reflita sobre elas o bom entendedor. São retos os caminhos do Senhor. E por eles andarão os justos, enquanto os maus ali tropeçam e caem. Palavra do Senhor Salmo 50 Minha boca anunciará vosso louvor. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Mas vós amais os corações que são sinceros. Na intimidade me ensinais sabedoria. Aspergi-me e serei puro do pecado. E mais branco do que a neve ficarei. Crie em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face. Nem retireis de mim o vosso santo espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo. E confirmai-me com espírito generoso. Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar. E minha boca anunciará vosso louvor. Minha boca anunciará vosso louvor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos. Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados de como falar ou do que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar. Mas sim, o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará ao filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugir para a outra. Em verdade, vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Jesus previne seus seguidores contra as perseguições que os aguardam e exorta-os a perseverarem firmes até o fim. A autêntica Igreja, fundamentada nos valores do Evangelho, sempre teve e sempre terá resistências por parte daqueles que não se enquadram nos valores pregados pelo Mestre. Por outro lado, Jesus também pede sabedoria aos seus apóstolos e discípulos. A sabedoria da coragem simples, que implica fidelidade até as últimas consequências. A sabedoria da prudência, que não procura o conflito e a perseguição gratuitamente. O Mestre propõe um programa nada fácil para a Igreja, continuamente tentada a assumir as mesmas atitudes da sociedade injusta e defensora dos poderosos. Quando a Igreja procura se revestir do poderio, ela acaba se afastando do Espírito do Mestre, que sempre viveu de forma simples e despojada. Quem assume o compromisso do reino deve ser perspicaz, mas ao mesmo tempo humilde. Vai encontrar resistência na comunidade. Deve ter um olhar crítico como os profetas do Antigo Testamento e como também Jesus tinha. Em nenhum momento pode ser ingênuo. Seus co-irmãos judeus entregaram aos tribunais romanos os membros que aderiram a Cristo. Pior, em alguns casos, os próprios familiares entregaram aqueles que aderiram ao Evangelho. Isso tudo era pesado para os primeiros cristãos, uma vez que, sem a comunidade, a subsistência se torna difícil. Sem o apoio da família, a vida era quase impossível. Daí que Jesus alerta que é preciso romper até os laços familiares quando estes se tornam empecilho. Em meio a essa situação, é preciso ter fé em Deus. Por isso, não se pode buscar saídas na lógica humana. O que dizer? Só a confiança no Espírito do Pai poderá sustentar os cristãos nos momentos de duras perseguições. Oremos. Nada pode ser comparado a um amigo fiel. Nem ouro, nem prata excedem seu valor. Talvez você se pergunte, a quem posso chamar de amigo? Se isso lhe ocorrer, lembre-se de que Jesus, um homem tão conhecido, também tinha poucos amigos. Embora tivesse doze apóstolos, quando precisou fazer importantes revelações, chamou somente Pedro, Tiago e João, o discípulo amado. Lembre-se de que a verdadeira amizade nasce do coração de Deus. Amigos sinceros são verdadeiros tesouros para serem guardados no coração. Amigo fiel é poderosa proteção. Quem o encontrou, encontrou um tesouro. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.